Uma família do Bolsonaro não pode ser considerada uma família pobre. O próprio presidente não é um personagem pobre. Há uma passagem, Fabíola, que me foi relatada por um parlamentar evangélico, um devoto do Bolsonaro, um aliado do Bolsonaro. Ele visitou o presidente num determinado dia, encontrou o presidente meio amuado, porque ele estava se sentindo meio sem ter o que fazer. E ele comentou com este parlamentar que, em função do exercício da presidência, estava sobrando dinheiro na conta bancária dele. Porque o presidente não gasta nada. O presidente tem carro oficial na garagem, avião particular no hangar, todas as despesas da sua geladeira financiadas pelo Tesouro Nacional. O presidente, na prática, não gasta nada. Ele estava sobrando dinheiro do salário. E o presidente, para romper ali a sua monotonia no final de semana, saiu num sábado, Fabíola, e foi comprar uma moto. Então ele estava com dinheiro sobrando na conta e comprou uma moto à vista. Então o Bolsonaro poderia agora homenagear a pátria, trabalhando um pouco. Se ele vai ser ex-presidente, não vai ter mais a função pública, ele podia trabalhar em qualquer coisa, usufruindo desse dinheiro que sobrou. Ele anda bem de moto, né? Ele anda bem de moto, podia fazer aquelas entregas, né? iFood, rápido. É, iFood. Ai, Josias. Aprender algum desses imóveis que ele comprou, né? Para financiar-se de alguma forma que não seja pendurado no bolso do contribuinte. Não sei se você não tiver inicialmente. O ourselves pode ficar antes de comer, sim. Aprender algum desses imóveis?